Penso em você É uma canção que eu não consigo esquecer Penso em você E é o livro de um amor que não se lê Penso em você E acho que nunca saberia rejeitar Um pensamento assim É o perfume na memória do prazer Penso em você Há tanto pra contar E há tanto pra viver Penso em você Por entre as telas A cada passo mais bonita Se revelará E acho que até hoje dela eu não saí Penso em você Há tanto pra contar E há tanto pra viver Penso em você Penso em você E essa paisagem E essa paisagem A cada passo mais bonita Se revelará E acho que até hoje dela eu não saí Penso em você Penso em você Há tanto pra contar Penso em você Penso em você